Ligação daquela mina louca que me tirou de trouxa e jogou minhas malas na rua De ter saudade da minha pessoa, me erra garota, me esquece e faz a sua Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão Sem essa de namorar, nós tá que vai embora O DJ BL que botou nessa xoxata vem fazendo a posição Que lá vai catucadão, a trezentos por hora, toma toma socadão Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão Ligação daquela mina louca que me tirou de trouxa e jogou minhas malas na rua De ter saudade da minha pessoa, me erra garota, me esquece e faz a sua Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão Sem essa de namorar, nós tá que vai embora O DJ BL que botou nessa xoxata vem fazendo a posição Que lá vai catucadão, a trezentos por hora, toma toma socadão Eu tô casado com a putaria, não quero namorar mais não Mas se você me der a bucetinha, fica tranquilinha que eu vou pegar com pressão